Gatinha do Onifam, ontem chamou no Instagram, viu o peitão na macau Resolução do iPhone, o brilho das lentes que amou da maçã Muitas pagando de fã, eu fumegando o gudão, eu fumegando o gudão Costurado, cara de bandido, ela já corre o risco e tira o sutião na festa Elas confessam pra amiga que nós bota forte, nós conta forte Vários malote, gaza na cara da santa e das top Insanamente, manda as toneladas lá pro outro lado Se o papo é vários milhões, fã que trap puta já tá tudo pago Discriminado, tô de jacaré De giroflex, já mete o migué Destravessa puço, usa e abuse, hoje a renda tá forte Mulher, chique guerreiro, já joga maleta Tá cheia de dólar e tem mais na gaveta Luca de droga e nós manda gojeta Pra loira, pra ruiva, pra japa e pra preta Let's let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's let's go Festa de bandido, bandida e bem canto Let's let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's let's go Festa de bandida, bandido e tem canto Tubarão roncando de velas era blindada Voltinho, marreta e ricoso em Gautimaia Mestre das coelhas, sócio da tia Chiara Cheque machas por ela, let's go na revoada Pegar o macete de ganhar dinheiro e fama Inovar o ditado, quem tem jota vai a Roma De voucher com o shark pra poder andar na lancha Curte essa vibe que é a festinha das malandra Tá tudo mudada, ela só vai se for no Pix São Paulo tá moiada, é melhor ir no Barra Vips Baile é safada, aqui é presença VIP Goza e se emociona nessa vida sem limite Hoje patricinha, nói nova e numa hall Hoje é za que nasce pro CV as parafal Só no descontrole com os loucos da capital Se a PM encostar, nóis mete macho e vira e tchau E let's go, ordinho valioso Tô com o GPR bem louco no giro louco Gatinha, bem pro baile que é funk periculoso Ouvindo o PH, continua um funk bem louco Vai, em busca de um amor tranquilo eu não achei Tinha sete na semana, de sete e três eu virei Fiz as contas das velhina que o camarote eu lotei Só de dinastar do pampulo na coroa do rei Que é da lacoche, no pique zona norte Ela se instiga na picada chaviante A licença do mulecote, é Domingão é grau e corte nas comunidade Gordo de malote igual rian dos sete mares Eu vou viver pra ver todos os meus enriquecer E eu não vou brincar enquanto isso não acontecer Tô com a exclusiva, só quem trouxe foi meu mano D Diretamente daquelas que não se vê por aí Let's, mares, suze, pates Sobe a favela rebolosa que é dia de baile Funk na comunidade, é nós que fatia a vontade Da emboloteira as bandida já vem pro fai Let's, let's, go Hoje é festinha e termina em bololô Let's, let's, go Festa de bandido, bandida e bem cantor Let's, let's, go Hoje é festinha e termina em bololô Let's, let's, go Festa de bandida, bandido e tem cantor Ouvi de longe o barulho do escapamento Olhos menor, cortando o vento, assombrando por onde passa Outros pilantra, eu tô ligeiro, eu tô atento Olhos abertos, sangue frio, sigo com o coração fechado Tô calculando minhas metas, faço uns planos Vou driblando alguns comédios Um zé calcado, me viu sofrendo Certeza, tava torcendo pra eu cair Me levantei na peste, Deus só abençoa Passa com a ronete, vou pro meu peão Chaco da toma e boné da gascante Tchau, boa noite, só volta amanhã Louco no mundo, eu vou pro meu peão Miso no próstis, no pé me conforta Passa na marcha da minha motoca Manda mensagem que não vai ter volta Logo em seguida ela liga e chora Hoje nós andamos estiloso, de cordão de ouro Bloque na cintura e muita fé no coração Lembro que eu já passei sufoco Hoje eu tenho um troco por menor inspiração É favela, manda elas beber, vem nós passando e já abre o sorrisão Na fuga liga o pisca, alerta Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni alguma Sacha Rosa e se intoquem e vieram Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós metem macho, é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado com outras no meu AP Nós que roleta na chave de SP Neste chacada as pepeca das bebê É uma noite e não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco Let's go, fartura loucura Hoje ela quer dar pros maloqueiros Pode porra nenhuma Let's go, fartura loucura Hoje ela quer dar Então me fala quebrada Se tu lembrar quando eu falava Que ainda mandava com o ar e com o gordinho pesado Então me fala quebrada Se essa não lembrou, traba Porrocando nas pavelas que tá muito mais pesado E dessa vez eu tô quase Chique, mano, estilo, uma louca, picota, chave Brilho nas correntes, refletindo o pulso brate E tem nas primas o gordinho, anima pra fazer homenagem Pra confirmar que nó retornou Nos trajes, vala, lá e no back vai o do povo Pô, 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 pô Revoada novamente a do gordinho, ele me convocou Salseiro de uma louqueira Só pra confirmar que é nóis que tá E quem não pá, mas já no meio que eu tô Daquele jeito Pra confirmar manda o e-fão, aí é parceiro Let's go, fartura loucura Hoje ela quer dar pros maloqueiros Com a porra nenhuma Let's go, fartura loucura Hoje ela quer dar Salseiro de band, let's go As bandidas só querem pix, não querem mais saber de amor Salseiro de band, let's go As bandidas só querem pix, pix Três dias virando com três gatas diferentes Três quilos somando a dedeira o cordão pingente Três milha na conta só pra ser mais exigente Sempre debochando, pois tô três anos à frente É que essas bandidas tem fetiche Só flou com rachiche Madame Imperial Ela tem mais fogo do que Bic V Trampa lá no privacimento Neuralink, favelado original Bundo e peito colocado Fazenda de gado Tá meu celular, tá meu celular Só churrasco de uaguio Quem me viu mentiu E a carne das pianha nós vai amassar Let's let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's let's go Festa de bandida, bandida e bem cantor Let's let's go Hoje é festinha e termina em bololô Let's let's go Festa de bandida, bandida e bem cantor Festa de bandida, bandida e bem cantor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri